Música Estamos de volta para falar de novo de Sul-Americana, hoje é dia de final para o Mogi Basquete nessa competição. Na última partida contra o Libertar da Argentina é vencer para se classificar, simples assim. Para que isso aconteça, o time tem que ser o oposto do que foi ontem contra o Malvim do Uruguai. A entrada do Mogi Basquete é triunfal. O jogo começa equilibrado, mas logo os uruguaios roubam a cena. O Malvim aproveita bem os lances livres, abre vantagem e se mantém à frente no placar. No finalzinho do primeiro quarto, o time mojiano vai para cima. Gustavinho exibe pontaria. O jogo esquenta, dentro e fora das quadras. Uma discussão entre a torcida do Mogi e a comissão técnica do Malvim tira o foco da partida. O que me parece é que houve um dirigente do Uruguai que estava provocando a torcida. E aí a torcida se inflamou ali porque ele tem que tomar conta do time dele, não dar bola para a torcida. Logo os olhares se voltam para a competição novamente. Nos dois minutos finais, o time da casa passa na frente e vence o primeiro quarto, 21 a 18. No segundo quarto, a dupla Martinez e Mazarino dá trabalho para o Mogi Basquete. A equipe mojiana não consegue pontuar. Enquanto isso, os adversários chegam a abrir quase 10 pontos de vantagem. Chamel arrisca e diminui a diferença. Fim de segundo quarto, 42 a 36 para o Malvim. Na volta, Tayroni se destaca. O Mogi encosta, Chamel levanta a torcida. Mas logo o adversário fecha a defesa, não dá espaço. O Mogi das Cruzes tem dificuldade para trabalhar as jogadas. Nervoso, o time da casa estoura o limite de faltas. O Malvim aproveita os arremessos livres. Fim de terceiro quarto, 64 a 54. No último quarto, os uruguaios se consagram. Chegam a abrir quase 20 pontos de vantagem. Com uma classificação para a segunda fase, o Malvim demonstra tranquilidade. Fim de jogo, 85 a 68 para os uruguaios. O que é o nosso forte? Quando a gente defende forte, consegue sair em velocidade, jogar em transição, jogar em contra-ataque. Hoje a gente defendeu mal, então não conseguiu ter o mesmo êxito no ataque. onde os armadores foram melhores que os nossos armadores, onde os alas foram melhores que os nossos alas, seus pivôs foram melhores que seus pivôs e o seu técnico foi melhor que eu. Então, aí a única coisa, como é falado no vestiário, é que esta competição dá a possibilidade de classificar dois times. Amanhã é uma final. É uma final. Os jogadores podem escrever, amanhã vamos apoiar e tenho certeza que eles vão fazer por onde para essa vitória para a gente. Para esquentar essa final de vez, como o Fernando disse aí, o canto e os gritos da torcida vão ser fundamentais. Já tem gente mandando contribuições para o nosso quadro interativo, que pretende divulgar para todo mundo os cantos dos torcedores do basquete de Mogi. É só gravar na câmera ou no seu celular, como fez o pessoal da torcida Fanáticos, e enviar para a gente pelo esporte.tvdiario.com ou subir na internet e publicar o link lá na nossa fanpage. Com vocês, Mamonas Assassinas versão basquete. Não chegou a hora, gente. É hora de todo mundo ter o mesmo pensamento positivo para fazer a diferença mais uma vez no Lugão. A rodada começa às 15 para as 6 com o classificado Malvim contra o eliminado La Salle. 8 da noite, decisão Brasil e Argentina. Mogi Basquete e Libertar? Vai Mogi! Todo mundo acreditando. Amanhã a gente volta. Tchau. TV Diário, em Salesópolis, canal 53 UHF. Assista agora a Globo Esporte. Tchau. 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 Obrigado.